Olá pessoal, hoje a gente vai continuar a série de vídeos que eu tô trazendo para vocês que são vídeos com doces de festa, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um docinho também que é tradicional que chama cajuzinho. O pessoal também pede para mim fazer por encomenda, então eu tô trazendo para você nessa série. Não se esqueça de curtir o vídeo já, deixa o seu like no vídeo, compartilha e não se esqueça de se inscrever também. Como vocês já sabem, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá para a nossa videoaula. Essa receita então de cajuzinho. Aqui na panela eu já coloquei o leite condensado, lembrando que a receita vai estar na descrição do vídeo, tá? E da mesma forma, sempre quando eu vou fazer algum docinho para festa, que é de cliente, eu sempre faço com leite moça, que é o melhor. Você pode estar usando outro, mas eu não garanto que fique o ponto correto, tá? Bom, então aqui eu vou colocar agora o amendoim que eu torrei e eu moí aqui, ó, no liquidificador, tá? Coloquei a margarina e é só isso. Agora a gente vai levar no fogo, mexer até desprender da panela. Agora a gente vai mexer isso aqui tudo e mexer até começar a aparecer o fundo. Ó, já está desgrudando da panela e eu vou tirar agora e colocar numa travessa. Coloquei numa travessa, agora isso aqui vai ficar esfriando por um tempo, tá? Quando eu ver que estiver frio, eu ainda coloco ele um pouco na geladeira, depois quando ele estiver um pouco gelado eu já começo a enrolar. Depois eu volto mostrando como vai ser. Pessoal, pra fazer os cajuzinhos a gente pega uma colher, a gente vai enrolar eles, ele não fica redondinho não, fica que nem uma coxinha. Agora a pata aqui. Passa no açúcar e põe um amendoim na ponta. Aí. Fica assim, ó lá. Depois eu retorno pra mostrar como ficou e quantos deu. Pessoal, já estão prontos, ó. Aqui tem um cento. É, eu fiz, sobrou um pouco, tá? Não sobrou muito não, dá pra fazer uns 20 mais ou menos. Mas é melhor sobrar do que faltar, tá? Eu espero que vocês gostem da aula. Se vocês gostarem, clique em gostei, compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever. Até a nossa próxima aula.